Fala galera, aqui é o Rui, vou prestar atenção aqui para mais um vídeo, hoje teremos uma gameplay muito bolada, galera, a segunda vez que eu estou gravando essa parada aqui, porque, nossa, eu tinha gravado, o vídeo já estava praticamente pronto, quando eu fui juntar todo o vídeo para fazer as edições finais, aí eu vi que estava sem áudio, cara Essa parte do começo, nossa, então eu vou ter que regravar tudo de novo, galera, então não esquece de se inscrever, deixar o like aí, para dar aquela força para a gente, tropa, hoje a gente vai ter uma gameplay muito bacana, sei que estou passando bastante gameplay, outra coisa que eu queria avisar é que caso tenha alguma coisa que eu fale na parte das partidas, citando essa parte inicial e eu não tenha falado, é porque deve ter ficado na outra gravação e quando eu fui gravar aqui eu não lembrei, beleza? Então galera, hoje a gente vai ter uma gameplay muito bolada de Sabo e de Jack, ok? São dois personagens dos quais eu trouxe gameplay recentemente, alguém nas últimas semanas aí, mas eu coloquei o meu Jack no level 100, então eu resolvi estar trazendo uma gameplay com ele no level 100, mas como eu já tinha postado muito recente uma play dele, eu queria trazer uma coisa um pouco diferente, então eu resolvi trazer a gameplay dessa dupla, ok? Mas aqui o meu suporte, já começando de cara pelo suporte, ele está um pouco diferente, porque eu poderia usar um suporte que fosse mais misto, dar mais pontos para os dois, mas como eu queria focar um pouco no Jack, eu deixei o suporte com uma porcentagem um pouco maior para ele, 150%, ok? Mas a porcentagem do Sabo também está interessante, 132, mas vocês podem ver que a maioria dos personagens aqui são verdinhos, ok? E isso influencia mais em dar mais pontos para os personagens verdes do meu time, mas aqui é um suporte bem interessante, ok pessoal? Na qual eu vou pegar a tag de atacantes, que eu acho bem importante para usar em uma dupla com atacantes, porque eles são muito ofensivos e com essa tag você vai ter um pouco mais de dano. A tag de chapéus de palha também é uma tag muito interessante para você sofrer um pouco menos dentro das partidas, se você tem dúvida galera sobre suporte ou sobre tags relacionadas a suporte, vou deixar linkado aqui em cima o vídeo que eu soltei, acho que semana passada também, que eu falei tudo mastigadinho sobre as tags do suporte, então deem uma passadinha lá que vocês vão estar entendendo muito mais sobre suporte, tropa, beleza? E eu vou estar pegando aqui também a tag de Paramécia, Catan e Grand Line, a tag de Grand Line é uma tag muito boa, ok? Que vai reduzir o dano de elementos, de personagens com o mesmo elemento que o seu, então essa tag é muito importante galera, para fazer com que o Sabo tanque mais, caso você enfrente por exemplo um Akaino, ok? Eu vou tomar dano reduzido ou outro Sabo, por exemplo, e o Jack tome menos dano do Roger, do Oden, de personagens verdes, ok? Então essa tag é uma tag muito importante, é muito boa em vários suportes hoje em dia, ok? Então essas são as tags que eu pego maximizadas, depois tenho mais algumas tags aqui que não vão estar no máximo, mas vão estar me ajudando também dentro das partidas, ok? Então este é o meu suporte que eu utilizei, agora eu vou mostrar meus personagens, começando aqui pelo Sabo O Sabo ele está igual, ok pessoal, ao vídeo de gameplay do Sabo, se você quer uma explicação mais pura sobre o personagem, eu aconselho que vocês vão aqui no card e deem uma olhada no videozinho que eu postei de gameplay do Sabo A mesma coisa para o Jack, porque eu não vou falar trite por trite dos personagens, porque eu só quero falar um pouco sobre cada um Bom, o Sabo galera, ele está insanamente forte, ele ficou muito, muito superior ao que ele era depois do buff, ok? Ele tem agora uma recuperação de HP muito constante, isso é muito forte Fora que também pessoal, você vai ter uma redução de dano absurdo, vocês vão ver nas partidas que Quando o Sabo está no modo Mera Mera, assim que a mão dele está pegando fogo Ele toma muito menos dano do que o padrão, ok pessoal? Então isso é muito forte para esse personagem, você vai resistir muito nas partidas com ele por conta disso Com relação ao set de medalhas, eu estou utilizando esse set ainda, eu estava pensando se eu colocaria um set full HP e full ataque Mas eu acho que essa defesa está me ajudando bastante também, mas um set com HP também não fica nada mal com esse personagem, ok? Eu aconselho muito que vocês usem medalhas assim como está o meu set, que são medalhas voltadas por Reduce de skill 1, ok? Porque a skill 1 do Sabo é o ponto que você mais quer ter na partida, ok? Que é quando você se torna no modo Flame Flame, você vai aplicar dano nos adversários brutal Vai se trocar de um personagem de curto alcance para um personagem de médio alcance com seus punhos de fogo E isso é muito forte nesse personagem, ok? Então esse set de medalhas voltado para a skill 1 eu acho muito bacana Tem outros sets até que vocês podem utilizar que sejam melhores do que esse, beleza? Com relação aos seus skills, a skill 1 é a skill do punho de fogo Mera Mera E a skill 2 é o Flame Dragon King, que você vai dar uma pancadona de fogo E um ponto importante, galera, dessa skill é que ela é Long Rage e ela dá um dano absurdo Porque vocês vão ver nas partidas que essa skill dá muito dano, você consegue dar uns HKs brutais com ela E ela é Long Rage, ok? Não pense que ela não acerta longe, que ela acerta sim a uma boa distância dos adversários Com relação às tristes, é o que eu já comentei, né? As novas tristes que ele recebeu são muito fortes para você estar recebendo menos dano, estar recuperando HP O buff de crítico dele também é uma coisa muito braba Agora, galera, vamos falar aqui um pouco sobre o Jack, ok? Para não me prolongar demais nessa parte de explicação Bom, galera, o Jack é outro personagem sensacional, ok? Eu coloquei o sábio Jack na minha tier list Eu coloquei eles lá em cima, quase passando para o tier máximo da tier list, ok? Então, eu acho eles dois personagens muito fortes Que eles poderiam sim estar em cima, porque realmente eles estão muito fortes hoje em dia, galera O Jack, ele é o counter de qualquer personagem azul, né, tropa? Ele tem um skill de Long Rage, que é a sua skill 1 Que é uma skill fortíssima, que vai dar diversos hits Vocês vão ver que essa skill é muito forte até contra o próprio Akain, ok? Se você utilizar quando ele estiver com a invulnerabilidade, você vai tirar a invulnerabilidade dele E na última pancada, nas últimas pancadas, no caso dos últimos hits da skill Você vai aplicar um dano absurdo Fora que essa skill tem um cooldown baixíssimo de 27 segundos E você vai usar muito nas partidas, isso vocês vão ver O Jack, galera, é um personagem muito bem construído aqui no jogo A skill 2 dele, o Drowned, né, é a skill que ele se transforma em mamute E sai arregaçando todo mundo, é um skill muito forte também Na qual você fica imune a status effect quando está utilizando ela Causa tremor, dá knockback, além de dar um dano muito brutal também aos adversários, ok, pessoal? Então é um skill muito bacana, as duas skills dele eu acho muito boas Então o Jack é um personagem que eu estou amando utilizá-lo, gostei muito Infelizmente a sua contraparte, o Queen, não foi tão bem feito Foi feito de maneira horrível, infelizmente, de verdade Que é um personagem que eu curto muito, o Queen Mas voltando aqui para o Jack, galera Como eu coloquei ele em level 100, agora eu consigo utilizar 3 medalhas nele Eu estou utilizando o meu set Green, ok? Que é um set que tem vários itens aqui, ó De 18% para elementos da cor verde Então isso me beneficia bastante Essa medalha aqui do Luffy, a última não Mas as outras sim E esse é um set que eu aconselho muito para você utilizar no Jack E em qualquer outro atacante que você tiver Porque você vai ganhar muita bonificação Essa medalha aqui vai te ajudar para recuperar HP, ok? É melhor em corredores, mas também dá para utilizar em personagens que não sejam corredores E vocês vão pegar muita tag, galera Com esse set Luffy aqui no máximo Caso vocês não tenham esta medalha aqui do Luffy Vocês podem utilizar outra medalha Luffy que vocês tenham na sua conta Que também vai servir, ok, pessoal? Claro, ela não vai pegar tanta tag quanto essa medalhinha aqui Mas também vai ser bem interessante A medalha do Luffy Bounceman Ela vai te dar um acréscimo de dano Se não tem nenhum aliado dentro da área do tesouro com você, ok? E essa outra medalha aqui Se você ataca o inimigo dentro da área do tesouro dele Você vai incrementar mais 5% de dano Então em determinados momentos, cara Vocês vão ter mais 10% de dano Por conta dessas medalhas, ok? Então isso é bem interessante, pessoal Bem interessante mesmo Para você estar aumentando ainda mais o seu dano Com esse personagem Fora que você vai pegar várias reduções aqui Nossa, o Jack é tão grande que ele passa aqui pelas coisas da medalha com as foices Bom, com relação às suas strikes Eu vou deixar aqui Caso vocês queiram entender um pouco mais sobre as strikes do Jack Vocês passem no videozinho aqui Explicativo do personagem que eu vou deixar linkado aqui no card, ok? Mas ele é um personagem de muita hora Ele tem acréscimo no knockback, ok? Ele joga os adversários mais longe do que o padrão E também tem diversas outras strikes Para ter um pouco mais de resistência E mais dano, redução de skill Entre outras coisas, beleza, pessoal? Então, galera, sem mais enrolações Fiquem aí com as partidas Beleza, tropa? Bom, galera Então vamos aqui para as partidas Já estamos aqui com o nosso Sabo Monstro Bom, galera Essa é uma dupla que eu gostei muito de utilizar Porque eles são atacantes Eles têm muito dano O Sabo ficou muito bom pós-buff E o Jack já estava usando bastante, né? Ainda mais agora Depois que eu deixei ele no level 100 Isso ajudou bastante o personagem Aqui ninguém pegou a bandeira, né? Incrivelmente o Snake passou direto da primeira bandeira Não tinha defendente no meu time Então eu voltei para catar ela, né? Para ajudar o meu time Então eu peguei a bandeira Galera, quando estiver jogando com o Sabo Sempre tome muito cuidado, ok? Foquem sempre para os confrontos Quando você tiver punho de fogo Porque isso vai te ajudar bastante Vai incrementar seu dano Vai reduzir o dano que você recebe Olha, galera Olha esse skill linda aí na Yamato O Sabo é um personagem Que ele se dá muito bem, galera No meta atual Ele tem matchups muito positivos Contra qualquer personagem do meta atual E até o próprio Luffy Que é apelão Ele consegue lidar muito bem Porque ele fica imune A efeito de status O Akaino, galera Também não é um personagem Que vai dar tanto trabalho Assim para o seu Sabo Eu acredito que vocês têm que tomar cuidado Principalmente com o Akaino e Roger E o próprio Luffy também Esses personagens Eles dão muito dano Mas você tem matchups Interessantes contra ele Aqui já tinha caído Minha invulnerabilidade Não, né? Mas a minha redução de dano Eu estava com vida baixa E tinha dois Rogers E um Akaino em cima Então não deu para segurar Fui finalizado E incrivelmente aqui É bom te trazer um vídeo assim Porque eu não preciso ficar esperando Não sei quantos segundos Para voltar com o personagem Eu posso voltar já com o outro O Jack É uma parada complicada Você tem que tomar cuidado Quando você for enfrentar a Akaino Com o Jack Ok, pessoal? Porque Eles podem te finalizar Com os socos de lava Ok? Tirar muita vida sua Mas, galera Essa skill do Mamute Do Jack É absurda, cara Isso é sensacional Olha o arrastão que eu fiz Eu saí derrubando o Roger Eu saí derrubando todo mundo Aí meti Aí, galera Aí eu vacilei Como eu já tinha perdido o Dodge Eu fui para cima E fui atacar o Roger De qualquer jeito Eu já tinha gastado o meu Dodge Aí eu fui para cima Mas, tomando bastante cuidado Ok? Com os Rogers Mas, voltando A skill do arrastão Você sai derrubando todo mundo Cara É muito forte Depois eu recupero um pouco de HP Ali Finalizando o Ray Mas o Roger Finalizou Porque vacilo meu Ok? Eu vacilei muito ali Aqui eu já voltei com o SAB Mais uma vez É isso, galera Dois punhos de fogo Levei a vida inteira de um Odenha Esse outro Odenha Dois punhos de fogo Foi quase toda a vida dele Ele veio para cima E finalizei No terceiro punho de fogo Aí tem um Sogeking Que vai ser muito easy Também de finalizar Com esse personagem Ok? O cara vai dar um ótimo Perfect Dodge Aí o Snake chegou ajudando Mas eu fui Dei uma pancada Eu não queria pegar a bandeira Galera Porque se vocês não sabem Quando você puxa a bandeira E está com o punho de fogo Seus punhos de fogo saem Ok? Então não é muito legal Você pegar as bandeiras com o SAB Aí meti um OTK Linda OTK Coisa do Yu-Gi-Oh Finalização linda Aí no Roger Ok? E aqui vai ser X1 Insano, galera SAB Versus Akaino Olha isso, galera Vocês viram a finalização Ali que eu dei no Roger Com a SKL 2 E olha o que esse SAB Consegue fazer, galera Deu uma bugadinha O Akaino ainda Isso é internet Mas olha o que o SAB Consegue fazer Ele tanca muito, cara Ele toma porrada De tudo que é jeito Mas ele consegue Ir com seus punhos de fogo Atacando os adversários E tancando dano E a SKL 2, cara É simplesmente absurda O Roger chegou ali E finalizou a gente No finalzinho, ó E olha isso, galera Olha esse Shanks Olha o que esse Shanks Fez no final da partida, cara Esse maluco mereceu Demais o like Nessa play aí Eu consegui fazer Quase 8k de score, né Mas esse Shanks aí Foi o MVP Mas esse Shanks Jogou muito aí no final Ele salvou a partida A gente iria perder Mas vocês viram Com o meu SAB Ele segurou muito, cara Ele segurou muito Nessa partida Beleza, tropa? Então deu pra observar Muito que o SAB É bem tanque Ele consegue resistir bastante Que o Jack É um personagem muito ofensivo, cara E esse mapa aqui Eu acho bem interessante Porque simplesmente Você sai arrastando Todo mundo aí em cima Com a skill do Mamute Nessa segunda partida Eu já comecei com o Jack Vou pegar aqui A bandeira do meu time Mais uma vez Temos um defender No caso agora Dessa vez O Kid Ele tá lá na bandeira central Aqui eu tomei Um empurrão Mas isso não foi dano Ok, galera? Foi porque o Akain Ele deu knockback no Luffy O Luffy me derrubou Com o Stagger Aqui, galera Eu já vou usar a estratégia De ficar sempre ligado Com o Jack E acertar o Akain Quando ele Esse Akain Tava muito bugado Nessa partida E acertar o Akain Com a minha skill Pra tirar a invulnerabilidade dele Depois eu consegui acertar ele Finalizar nos golpes básicos Aqui eu já virei Mamute Alguém tentando acertar esse Luffy Mas ele tava com invulnerabilidade Porque ele tinha se derrubado E aí vou conseguir Finalizar ele Com os golpes básicos Com a ajuda Do próprio Luffy Que tinha no meu time Aqui eu já vou dar uma recuada Você tem que ficar sempre bem ligado Quando você joga o Jack Minha skill já tá carregada Que é um trunfo insano Desse personagem E esse mapa aqui Ela é muito boa Porque, galera Esse skill é um long rage Então você vai acertar Seus adversários Muito distantes, ok? E daqui eu desci Porque eu vi que tinha um God Usopp Indo roubar a nossa bandeira inicial E terminou caindo outro God Usopp aqui Nossa, isso é chato, hein? Mas eu consegui finalizar ele Com a skill 1, ok? No time dele levantar ali Mas, galera Tomem muito cuidado, ok? God Usopp é uma matchup Muito ruim contra o Jack, ok? No caso, os God Usopp Eles são muito chatos Pra estar enfrentando o Jack Mas o Jack Ele tem um dano brutal E tem uma recuperação de HP Muito boa, ok? Aqui, galera Eu vou tomar essa skill Não era pra eu tomar, ok? Galera, eu skivei Não era pra eu tomar essa skill Isso vai me atrapalhar bastante Esse God Usopp Vai ficar roubando a bandeira aí Se feliz Mas eu consegui aí Sair da confusão, né? Esperei o tempo E vou conseguir acertar a skill nele E finalizar Não sei se foi eu que finalizei Foi o meu parceiro ali Mas eu acredito que seja eu E daí, galera Já vou segurando o botão E arrastando o que tiver pela minha frente Essa Yamato aí Nossa, ela conseguiu um dodge muito bom Mas eu escapei dela E olha essa skill, galera Olha essa skill na Yamato, velho Mais uma skill muito boa aí Consegui finalizá-la Então, tipo Os dois personagens que eu tô jogando São personagens muito brutais, cara Vocês vão conseguir pegar muita kill Com esses dois personagens Tem gameplays específicas Do Jack aqui no canal, ok? E eu pensei que essa bomba do God Usopp Não acertava aí Gameplays específicas E eu tentei se vai não conseguir, né? Do Jack e do Sabo aqui Então, se vocês querem ver Uma gameplay específica do personagem Passa nesses vídeos Que são muito bacanas também Eu pensava que a bombinha do God Usopp Não acertava ali Naquela divisão que eu tava Mas aqui eu vou voltar com o Sabo O Sabo tem uma vantagem imensa Cara, imensa Contra God Usopp Eu sou imune a efeito de status Eu tenho redução de dano Vocês viram lá Que eu tenho uma tag Que reduz em 15% O dano que eu recebo De adversários do mesmo elemento Então, as skills do God Usopp Não fazem nem encostas Essa que é chata Porque ela dá knockback E knockback Sempre que joga pra longe É muito chato E outra coisa muito chata, cara Desses God Usopp, galera É que eles têm 3 vidas, né? Vocês sabem disso É chato, ó Eu já matei o cara Umas duas vezes E ele não morreu E ainda ficou com lag Aí nesse final Por isso que ele escapou Mas não escapou Dos meus golpes básicos Eu acho os básicos do Sabo Muito legais, ok? Vou tentar proteger Aqui na frente E os caras já protegeram, né? Derrubaram o God Usopp Aí a gente ficou com 3x2 no final E o Kaido salvou, cara Da outra partida Foi o Shanks E agora esse Kaido aí Salvou Pegando a bandeira No último segundo, velho Então mandei o likezão Brabo pra ele Agora vamos pra última partida aqui Mais uma vez Eu vou estar começando com o Jack Olha isso, galera Olha o Kaido do lado do Jack Aí, olha os monstros, cara Olha os monstros A galera tinha comentado Que o Jack Era maior do que o Kaido Se eu não me engano Em outro vídeo Que eu comentei Que o Jack Tava maior do que o Kaido V1 Mas esse Kaido aí Ele tá bem igualado De tamanho com o Jack Aqui no jogo, hein? Aí que eu sempre Tomo bastante cuidado Ok, galera? Porque lá o Nigashima É uma personagem Que realmente é bem forte Contra o Jack Porque ele tira a cura E essa room dele É bem chatinha E também tinha o Kid lá, né? Que o Kid Ele pode cancelar Qualquer uma das minhas Duas skills Com o seu knockback Que ele tem Nas duas skills dele Mas eu esperei O momento certo Meti minha skill 1 Infelizmente Eu não consegui acertar Ok, os adversários E aqui, ó Vou tentar acertar Consegui um Ape Perfect Dodge Dentro do Frank Foi na cagada, hein? Não vou dizer que foi eu Porque eu quis, não É, acertei o Roger Mas quando eu ia acertar, cara O Frank ali Eu tomei a pancada Do Kid na fuça Mas ele também tomou A trombada do Mamute, ok? Aí eu vou tentar Atrapalhar esse Frank, ok? Galerinha É muito bom Porque sempre que eu tô Dando golpes básicos Eu vou recuperando HP Então isso é muito bacana Aqui eu vou meter um skin 1 Que agora sim Eu vou acertar, galera Olha isso Finalizei o Frank Joguei o Kid pra longe Hoje aqui eu tenho que tomar cuidado Com essa sucatinha do Kid Que isso é chato pra caramba Vou tentar aplicar um dano nele Mas o Kid tá recuperando HP Porque a gente tá batendo na sucata, ok? Então eu vou sair desse território aí Que é um perigo pra mim Eu já tava com vida baixa Aí tem esse Lom3Rosa aqui Roubando a bandeira Tentei impedir Chegou o Luffy pra ajudar E aqui eu vou tentar, galera Sair arrastando todo mundo Com o Mamute Olha isso, cara Olha a pancada Que eu dei nesse Sabo Isso porque o Sabo é vermelho Ou seja, já tem vantagem Contra o meu personagem E tinha redução de dano E olha o que eu fiz Com esse Dolph aí agora, galera Simplesmente amassei o Dolph Aqui, galera Eu poderia ter finalizado Esse Sabo, ok? Eu poderia ter finalizado o Sabo Mas eu mais uma vez vacilei, ok? Ele tava com a vida muito baixa Só precisava acertar mais um básico nele E eu finalizaria Mas ele conseguiu E eu não consegui esquivar corretamente Ele me acertou com a Skill Aí daí eu fiquei com um de vida E morri no Burn Mas agora vou voltar mais uma vez Com o meu Sabo, ok? Então essa dupla Que eu acho muito legal, galera São dois atacantes Vocês saem matando todo mundo com o Jack Que aí volta com o Sabo pra matar todo mundo Olha isso Tentei acertar esse Skill no Roger Poderia ser um HK Que esse tivesse acertado Mas infelizmente não acertei Mas vou ficar metendo básicos nele Enchendo o saco dele Aí o Kid veio tentar roubar essa bandeira Mas ela tá com o HP aumentado Por conta do Kaido Consegui um bom Perfect Doge No momento correto, né? Porque tava a Skill do Frank E a Skill do Kid em ação aí Aí eu vou levantar mais uma vez, cara Encher o saco dos caras aqui Com o meu Riken Nossa, esse Sabo tá muito forte Cara, os dois tão muito fortes, né? Tanto o Jack como o Sabo São personagens que estão muito fortes No meta atual Vou conseguir tá escapando aí E acertar um Skill 2 Magnífico, ok, galera? Finalizei o Kid ali Derrubei o Frank Ajudei muito meu time aí Na recomposição Agora eu vou utilizar mais uma vez a Skill 1 Falta 20 segundos pra segurar a partida E eu aqui, ó A curta distância aqui Fico só enchendo o saco dos caras Dificilmente eles vão conseguir roubar A bandeira no finalzinho como esse Consegui mais uma vez um Perfect Doge Vou encher o saco dos caras Consegui finalizar o Frank Que é difícil, hein? Consegui meter mais umas pancadas Ali nos adversários, né? E tem um Sabo no time deles também E olha isso, galera Pra finalizar Mais um KOzinho Finalizei o Sabo do cara Com a minha Skill 2 Então, tipo Esses dois personagens, galera Se vocês querem ganhar partidas na ranqueada Podem tá utilizando eles dois, ok? Porque não são ex Mas são personagens extremamente fortes Que eles tão me gerando Muitas partidas boas na ranqueada E me ajudando demais, galera Demais mesmo Então, galera É isso aí, né? Essa é a minha dupla É a dupla que eu utilizei Pra subir do S+, pro SS, ok? Fui jogando com esses dois personagens O Jack até antes de upar pro Senna Principalmente agora Depois que eu coloquei no Senna Usei ele um pouco mais As medalhas que eu utilizei foram essas Tem as gameplays mais uma vez já Mais uma vez falando aqui Temos as gameplays separadas Dos dois personagens Que vão estar linkadas aqui em cima Caso vocês queiram acompanhar, ok? Muito obrigado a todos os caras Que não esquece de deixar o like Pra dar aquela força pra gente E se inscrever no canal Que é muito importante Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Como esse de gameplay Que eu sei que vocês gostam pra caramba Então essa é a minha dupla Qual é a dupla de vocês, galera? Quais as próximas duplas Se vocês querem ver Jogando aqui no canal? Eu tava pensando em trazer Um vídeo de gameplay do Roger Junto do Rayleigh Jovem, galera O que vocês me dizem De uma gameplay dessa dupla insana? Eu também tava pensando Em trazer uma gameplay Com os personagens Do bando do Barba Branca Utilizando Marco Iso Barba Branca E esse, ok? Então se vocês querem Coisas como essa Deixem nos comentários Que eu vou estar observando Pra trazer mais vídeos Como esse, beleza, pessoal? Então, galera Muito obrigado a todos Que ficaram até aqui Eu espero realmente Que vocês tenham gostado do vídeo Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado vocês De alguma forma Tropa, no geral, é isso Muito obrigado Valeu Falou O que vocês tenham gostado?